Fala pessoal, Raquel da Educação Canina. Tô aqui pra mais um episódio da série Trabalhando com Cães e hoje a gente vai falar sobre por que o seu conteúdo em vídeo é tão importante, tá? No episódio anterior, a gente tava falando um pouco sobre que tipo de serviço oferecer e como apresentar, tá? E se vocês verem todos os episódios eu falei sobre argumentação, apresentação e ter os seus serviços profissionais vistos de uma forma bacana, quem trabalha com vídeo vai fazer isso muito bem. Principalmente quando a gente fala de apresentação de serviço, por exemplo. Então você pode ter um vídeo, ter material em vídeo vai facilitar a sua vida muito. Você pode não só apresentar cada serviço que você oferece num vídeo diferente, isso vai ter no seu site tudo bonitinho, nas páginas dos serviços, você tem uma lista de como o seu serviço funciona e um vídeo do lado explicando. Além da explicação dos seus serviços, você vai poder mostrar pra sua audiência não só o seu dia a dia, a sua rotina com os cães que você treina, a sua rotina com o seu cachorro e partes do seu treinamento, do que você faz, seja nas aulas que você faz a domicílio, seja nas consultas que você faz, seja nos cães que ficam com você. Ver é crer no mundo de hoje. E as pessoas terem a sua audiência, a sua potencial audiência, ter a possibilidade de conhecer o seu trabalho e conhecer você, antes de conhecer você pessoalmente, é um passo enorme, tá? Se você pensar que o trabalho que a gente faz é um trabalho muito íntimo, você vai na casa das famílias, você vive no íntimo da vida das pessoas, é importante que exista essa sinergia, é importante que a pessoa goste de você, simpatize com você, entenda a sua linguagem e se sinta à vontade com você, afinal de contas, você vai ter que manusear e lidar com um membro da família dela, que é o cachorro. Então, poder se apresentar de uma forma natural e bacana no dia a dia, nos seus vídeos, já vai te dar uma vantagem gigantesca, porque as pessoas que não gostarem de você, do seu estilo, da forma como você fala, provavelmente já não vão te contratar. E isso é bom, porque você já filtra um pouco o seu público e quando as pessoas vierem pra você, elas já conhecem um pouco de quem você é, elas sabem como você trabalha. Porque, tão importante quanto ter os seus vídeos de você manuseando os cachorros, de você treinando, da rotina do seu dia a dia, do seu cachorro e seus clientes e por aí vai, é importante também sentar e explicar coisas, como eu tô fazendo aqui com vocês agora. Quando você sentar e fizer um vídeo explicando como funciona a sua consulta, eu vou estar ouvindo de você. Quando você sentar e me explicar como funcionam as suas aulas em casa, eu vou ouvir de você. Eu vou ouvir a sua argumentação, a sua habilidade de me explicar o que você faz e eu vou ou não me identificar com você. É super importante isso. Ter um engajamento bacana com a sua audiência, que eu acho que é uma das coisas que as pessoas falham também, é estar no dia a dia nas redes sociais, acabou sendo um vício grande para as pessoas, mas para a gente que trabalha com isso, você tem que usar isso a seu favor, tá? Use esse tempo e atenção da sua audiência para coisas produtivas. Passe uma mensagem que é importante. Lembre que a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para ensinar pessoas a viverem melhor com seus cães. Então, não perca essas oportunidades, você sempre vai ter chance de mostrar uma coisa legal, de ensinar uma coisa bacana, de passar uma mensagem produtiva e educativa que eu acho que as pessoas precisam ouvir, né? Então, por isso que o conteúdo em vídeo é tão importante. Eu queria muito que a maioria dos adestradores entendessem isso para que as pessoas pudessem se apresentar com antecedência e filtrar melhor, né? Ter uma conexão mais bacana com os clientes que elas potencialmente vão atender. Nem todo mundo é para todo mundo. Tem muita gente que vai ver os meus vídeos e vai gostar de mim, tem gente que não vai gostar e está tudo bem. Eu acho que tem milhões de pessoas no mundo, é importante que a gente se encontra do jeito certo. É muito mais legal quando você atende uma pessoa que já viu o seu conteúdo, que já conhece você, que já sabe o que esperar de você, do que o contrário, do que você ter que chegar na casa de uma pessoa que você nunca viu. Ou seja, você nunca viu o seu cliente, mas ele nunca te viu, ele vai te conhecer naquele primeiro momento. Veja de novo quanto tempo você vai perder nesse primeiro encontro para explicar quem você é, quando na verdade seu cliente já poderia saber tudo isso sobre você, se você tivesse um conteúdo em vídeo legal, tá? A vantagem de ter bons vídeos no YouTube é que a maioria das plataformas de website acomodam super bem quando você coloca esses vídeos no site, diferente de um Facebook e do Instagram. Então, colocar os vídeos no YouTube vai ser legal porque esses vídeos você pode compartilhar de formas diferentes no seu site e você pode dar eles destaque maior na página do seu site, na sua página de serviço para que as pessoas encontrem esse material visual e essa explicação e essa primeira identificação com você logo de cara, tá? Então, o conteúdo em vídeo é essencial hoje em dia, gente. Eu sei que muita gente tem vergonha que fica tímida do início, mas se vocês fizerem isso vocês vão ficar familiares com isso, vai ficar muito, mas muito mais fácil para vocês criarem um filtro legal e eventualmente atrairem a audiência e os clientes que vocês realmente querem, tá bom? Então, joguem duro, façam os vídeos de vocês, coloquem todo dia, se organizem direitinho que vocês vão ver como isso vai fazer vocês ganharem muito tempo e vai fazer com que vocês filtrem, construam um negócio que vocês realmente querem, tá bom? Beijo grande, a gente se vê em breve no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.